Ela gosta quando eu pego ela, fica sanhada no beco da favela Ela gosta quando eu pego ela, fica com fogo no beco da favela Fica sanhadinha, fica zoadinha, fica sanhadinha, fica zoadinha É a risadinha da putaria 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 É a resagia da putaria Só ele, só ele, só ele Ela me deixou sem a Eu não vou aguentar Ela me deixou sem a Deixa sem a Ela me deixou sem a Eu não vou aguentar Ela me deixou sem a Eu não vou aguentar Ela me deixou sem a Só ele, só ele, só ele Ela gosta quando eu pego ela Ela fica com o fogo, eu beco da favela Ela gosta quando eu pego ela Ela fica com o fogo, eu beco da favela Fica saiadinha, fica zoadinha Fica saiadinha, fica zoadinha É a resagia da putaria 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 Só ali, só ali Ela diz que o fetiche dela é quando eu dou risada Essa mulher tem um fogo do caralho Ela me deixou sem a Ela me deixou sem a Ela me deixou sem a Eu não vou aguentar Ela me deixou sem a Eu não vou aguentar Ela me deixou sem a Vamos finalizar, vamos finalizar É a risadinha da putaria É a risadinha, risadinha, risadinha É a risadinha da putaria Em vez, em vez, em vez, em vez, em vez, em vez Me deixou sem a Me deixou sem a Esquece!